Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem 2019. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 cm, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60 cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas. Muito bem! Para que a gente determine essa soma, a gente pode calcular a área em centímetros quadrados de uma placa e depois multiplicar por 10, ok? Agora vamos olhar aqui para a placa. Nós temos algumas informações sobre ela. A gente sabe que esse círculo tem um diâmetro D igual a 40 cm. Se o círculo tem um diâmetro D igual a 40 cm, você concorda comigo que o raio desse círculo vai ter uma medida igual a 20 cm. Não é verdade? É, professor, de fato, o raio é a metade do diâmetro. Beleza! Então a gente já sabe que o raio desse círculo corresponde a 20 cm. Mas e daí? O que mais nós sabemos? Nós sabemos que o comprimento total da placa é H igual a 60 cm. Então daqui de cima até aqui embaixo você tem 60 cm. Uma das maneiras mais simples que eu encontrei de resolver esse problema é dividir essa figura em duas partes para que fique mais fácil. Então eu dividi da seguinte maneira. Eu formei aqui em cima um semicírculo, isto é, a metade de um círculo. E aqui embaixo agora eu tenho um simples retângulo, ok? Então eu tracei um segmento aqui, paralelo a esse outro segmento aqui, passando aqui bem pelo meio do círculo. A gente pode fazer isso porque a gente sabe que o círculo está aqui tangenciando o retângulo. E daí como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer por partes. Primeiro eu vou calcular a área desse retângulo, que é mais fácil. Depois eu vou calcular a área desse semicírculo aqui, dessa metade de círculo. E depois a gente vai somar. Então eu vou ter a área de um retângulo mais a área de um semicírculo. Então vamos em frente. Para calcular a área do retângulo, a gente vai multiplicar a medida da base e da altura desse retângulo. Observe que a base desse retângulo vai ter uma medida que é igualzinha à medida do diâmetro do círculo. Então a base desse retângulo aqui corresponde a 40 centímetros, certo? Então a gente vai ter uma base de 40 centímetros e uma altura de quanto? Para que a gente determine a altura do retângulo aqui, é muito simples. Basta a gente observar com calma. A gente sabe que a altura total da placa é igual a 60 centímetros. Isso foi dito no enunciado. Agora note que daqui para cá você tem uma altura que corresponde ao raio, não é verdade? Então essa alturazinha daqui para cá corresponde ao raio e a gente já viu que o raio é de 20 centímetros. Então a altura toda da placa é de 60 centímetros e essa parte aqui corresponde a 20 centímetros. Então essa outra parte aqui corresponde a 40 centímetros. Então esse retângulo que você está observando aqui, na verdade ele é um quadrado, né? Ele tem tanta base como a altura aqui correspondentes a 40 centímetros. Então para trabalhar com o retângulo, que na verdade é um quadrado, a gente vai multiplicar 40 vezes 40. Mas e como é que a gente faz para calcular a área de um semicírculo? A área de um círculo, tu já sabe, é π vezes o quadrado do raio do círculo. Mas como a gente quer um semicírculo, a metade disso, então a gente ainda divide por 2, ok? Bom, o raio a gente conhece. Então onde a gente tem r² aqui, a gente vai ter 20². Então a gente vai multiplicar aqui por 20². Beleza? 20² é o mesmo que 20 vezes 20 e portanto é igual a 400, né? Aqui está. Agora, tu sabe que 400 dividido por 2 é igual a 200. Então aqui eu vou ficar com 200 vezes π. Beleza? Só que foi informado que a gente deve usar 3,14 como aproximação para o π. Então em vez de π aqui eu vou trabalhar com 3,14. Então para calcular a área desse semicírculo aqui, basta multiplicar 3,14 vezes 200. E fazer isso é muito fácil. Porque 200, lembre-se, é o mesmo que o dobro de 100. É o mesmo que 100 vezes 2. É claro que 3,14 vezes 100 você sabe fazer com cálculo mental. Para multiplicar um número decimal por 100, basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então 3,14 vezes 100 é 314. Então a gente fica com 3,14 vezes 2. Agora, é claro que 40 vezes 40 você sabe que é 1.600. Porque 4 vezes 4 é 16. Eu pego um zerinho daqui, um zerinho daqui e coloco aqui, né? Então a área de cada placa vai ser 1.600 mais quanto? 2 vezes 3,14. Perceba que é igual a 628. Se você precisar, verifique. Deixa eu diminuir um pouco o meu tamanho aqui. E estamos quase concluindo. 1.600 mais 628 é igual a quanto? 2.228, na verdade. 2.228. Então a gente sabe que a área de cada placa corresponde a 2.228 centímetros quadrados. Mas a gente precisa da área de 10 placas. Para obter a área de 10 placas, basta pegar esse valor que corresponde a 1 placa e multiplicar por 10, né? Mas multiplicar um número natural assim por 10 é muito fácil, né? Basta escrever o número seguido ali por um zerinho. Então a área total correspondente às 10 placas vai ser de 22.280 centímetros quadrados. A gente observa esse valor no item B de bola. E aí, você conseguiu entender essa resolução? Se você conseguiu entender, já deixa aquele like. Eu acho que é bastante simples. Bastava você ter a ideia de dividir a figura aqui em duas partes. Um retângulo aqui embaixo e um semicírculo aqui em cima. Como ele deu o diâmetro do círculo, que varia ali 40 centímetros, o raio do círculo varia 20 centímetros. De tal maneira que, como a gente sabia que a altura total aqui era de 60 centímetros e essa parte corresponde a 20 centímetros, essa parte tinha que corresponder a 40 centímetros, porque 40 mais 20 é 60, né? Então esse retângulo aqui de baixo, na verdade, ele é um quadrado. Ele é um quadrado de lado 40 centímetros, né? Ele tem base 40 centímetros e altura 40 centímetros. 40 vezes 40 é fácil, 1600. E a área de um semicírculo é a metade da área de um círculo. A gente calculou como sendo 628. Depois nós adicionamos e determinamos a área correspondente a essa figura, né? A área correspondente a cada uma das placas. Como eram 10 placas, a gente multiplicou por 10 no final. Eu achei essa resolução bastante simples. Mas se você pensou em uma forma mais fácil, mais rápida ou mais interessante de resolver essa questão, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. E então, você curtiu essa resolução? Eu espero que sim. Se esse vídeo te ajudou e você quer me ajudar a ajudar mais pessoas, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudos. Compartilhe no Facebook. Vai ajudar a gente a ajudar mais pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho